Música 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 Será que você mora? Nunca me amora Música 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 Saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da minha pele Daí quando Saudade de você Censurando o meu vestido E das horas de amor Ao pé do brilho Do meu mesmo Bato na boca Do outro no reino Eu sinto a falta de você E sinto só E aí Será que você volta? Nunca me volta Eu me assisti E aí O amor Não aconteceu De novo pra você, palpite